A senhora do Constituto, indicando um caráter de engajamento participativo, que é o sentido democrático, traduz uma representação de mudança de eixo no contexto da mentalidade do nosso país. E se bem hoje, para nós, pareça ser trivial, ou seja, parte da nossa cultura atualmente levada em conta de que a participação é uma característica do nosso modo de formar a opinião, de constituir a escala pública para o debate, de encontrar canais e instrumentos para a materialização das nossas conclusões, esta é uma realidade muito recente e muito tensionada por uma cultura ainda presente na nossa sociedade, que tem em suas raízes um sistema de exclusão, um sistema hierárquico, um sistema de recusa, de negação a uma forma mais massiva e afluente de presença social deliberativa para as grandes questões nacionais, para as grandes políticas. No caso da educação, esse processo não é diferente e é mais dramático. A minha universidade, por exemplo, nesse momento, é questionada no Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF, de ação de descumprimento de preceitos nacional sobre uma política de ação afirmativa que é de acesso ampliado de segmentos que foram tradicionalmente excluídos da presença em formação superior. No caso, a nossa política de cotas para negros e para indígenas. A ADPF não questiona a forma de acesso para os índios, mas questiona a forma de acesso para negros, sobre o fundamento de que a própria política é uma segregação. Houve um expoente de recusa à política de cotas que, nas audiências públicas realizadas recentemente, chegou a dizer que um memorial que nós, aliás, um centro de convivência que nós edificamos na universidade, era um monumento à segregação racial do país. A carta aqui do limite se chegou. Mas, observem, eu não tenho que estar no mérito de se é mais apropriado ou não. No caso da nossa universidade, a comissão é plena de que o racismo opera uma forma de segregação, e é preciso considerar essa forma de ampliação democrática como um elemento corretivo dos desnibes e das exclusões da nossa experiência educacional. Como já tivemos, em passado, muito recente, todos conhecem a ação afirmativa, a Lei do Boi, que era a política de inserção nas universidades, nas escolas agrárias, de filhos de agricultores ou de produtores rurais, que tinham cotas para o ingresso no ensino superior. Não é algo estranho, como temos, por exemplo, requisito de transferência obrigatória, não recusável, de filhos de servidores públicos federais, universitários ou civis. Há mecanismos que a experiência universitária adora para estabelecer uma igualação de expectativas em função de análises que são feitas. O que eu quero chamar a atenção é que muito desta recusa repousa no fato de que a nossa estrutura de sociedade traduz ainda essas hierarquias que vêm do nosso passado colonial, que vêm do nosso passado segregador, no tocante a separar o que nós chamamos de elite intelectual, política, econômica, do conjunto e da massa de membros da população que são destruídos da cidadania. Essa lei a que me referi do Rio de Janeiro, de 1884, proibindo o ingresso na escola daqueles que livres ou libertos procedessem da condição de escravos, é uma característica dessa recusa de integração social. Mas a recusa não vem apenas num formato legislativo secundando uma condição de realidade que expresse, por exemplo, as contradições de uma sociedade com seu dinamismo. elas vêm inseridas num simbólico, em muitas circunstâncias. Mais do que rejeitar a presença pleiteante de membros da sociedade no contexto de uma participação efetiva, no resultado e no fruto comum do trabalho que é realizado, vem as suas expectativas negadas num simbólico que chega ao ponto de recusar o reconhecimento da sua própria condição de cidadania e de identidade inclusive humana. A massa de... A massa de... ... ... ...